O Fado Nasceu um dia Quando o vento mal polia E o céu mar prolongava Na morada de um voleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que linda és a tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê se vês Terras de Espanha Areias de Portugal O olhar sanguinho de choro Na boca do marinheiro No frágil barco goleiro Morrendo a canção aguarda Diz o pungir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que beijos ao ar E mais nada Que beijos ao ar E mais nada Mãe, adeus Adeus, adeus, Maria Guarda bem no teu sentido Que aqui te faço Que aqui te faço Me jura Que eu te levo A sacristia Ou foi Deus Que foi servido Dei-me no mar Sepultura Vora eis Que embora outro dia Quando o vento Nem volia E o céu O mar prolongava A perua Doutro voleiro Volava outro marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Que lindeza tamanha Meu chão Meu monte Meu vale De folhas Floras Frutas Doiro Vê-se Vês Terras De Espanha Aralhas De Portugal Olhar O sanguinho De choro Vê-se A CIDADE NO BRASIL